Música Tranquilo e calmo, olha eu aqui de novo, agora para falar de UFC UFC 159, John Jones e Child Sonnen Numa matéria recente que saiu no Sport TV Vimos que até Dana White, o grande presidente do UFC Considera que uma vitória de Child Sonnen sobre John Jones Será a maior zebra da história do UFC Ninguém em sã consciência, nem na bolsa de apostas e nem os torcedores Acreditam que Child Sonnen tem cacife para vencer John Jones Como então esperar o que dessa luta? As bolsas de apostas que dão a vitória certa de John Jones Esperam acertar em qual minuto, em qual round Child Sonnen vai cair Apostam no nocaute e querem saber em qual round e a quantos minutos Child Sonnen vai cair Quem acertar isso ou quem apostar contrário, quem apostar no Child Sonnen pode sair milionário hoje da arena Porque a vitória de Child Sonnen paga 10 por 1 Isso mesmo, 10 por 1 Um absurdo a disparidade entre os lutadores E o mundo está de olho nas lutas entre Anderson Silva e San Pierre e Anderson Silva e John Jones Que ninguém sabe se vão mesmo acontecer Mas todos querem ver essas lutas Os melhores do UFC se enfrentando E não o Dana White fazendo uma média legal e escalando o Child Sonnen só para encher linguiça no UFC Eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui falando de UFC pra você Eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui falando de UFC pra você